Continental Começa aí o Pediu, rodou, ganhou Trança Superquente dos supermercados real Com Marcos Aurélio Meu amor Sem cor Velho postal Amor banal Sem nenhum Sem nenhum valor Nessa noite Meu pobre amor De papel Esqueça a cor Do anúncio lá do céu Na cada principal Secreto mal Numa noite de neon De papel crepom Na cada principal Secreto mal Numa noite de neon De papel crepom O mar vai e volta Com gosto Do licor que ficou Da tua boca Do suor que ficou Na minha boca Vai deixando Minha parda voz Parda voz Parda voz Parda voz Parda voz De louca Louca, 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 muito louca Louca, 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 muito louca Muito louca, 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 muito louca Muito louca, 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 muito louca Tão louca, tão bom fumar Vai, vai e volta, com gosto Do licor que ficou da tua boca Do suor que ficou na minha boca Vai deixando minha parda-voz, 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 parda-voz de louca Louca, 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 muito louca Muito louca, 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 muito louca Muito louca, 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 muito louca Muito louca, 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 muito louca Continental Bull